Contrário escuta contrário Oi, mezorro, povo de falha Contrário escuta contrário O emissora o povo me empaia Esse lado é o meu corajoso E do outro lado é o Espai O Михoil Esse lado é o meu corajoso Esse lado é o disappointed O povo me der Cyber O povo me der Cyber O povo me derれない Transcrição e Legendas por Quintena Coelho